Abertura O Nathanael, o Itaussau do Alívio Esse bolo aqui é pra vocês Eu não sabia, foi uma bela surpresa Eu obrigado Porque se me deram o bolo de uma semana Quer dizer que tava a perigo Não Logicamente que eu não vou falar do projeto Uma semana depois Mas é uma alegria estar aqui uma semana no ar Na TV Guará Exatamente há sete dias, entendeu? E esse bolo aqui é pra vocês Daqui a pouco vocês podem comer aqui E varar isso aqui Pra tirar o apetite do almoço, tá bom? Muito obrigado mesmo E o seguinte Hoje acontece lá na FUNZIN ROCKBAR Um ambiente espetacular O show do Ciba E eu tenho aqui um patrimônio cultural Da cidade de São Luís E só tô achando estranho Que ele não tá com a Luciana do lado Porque eu só vejo ele com a Luciana O tempo todo de agarrado É a Ale Munins Que tá em todo lugar Ale, a sua voz tá em jingle Tá em CD Onde não ouvir a Ale Munins? Pois é, a gente tá trabalhando, né? Tem que trabalhar Onde tiver música a gente tá dentro Você sem a Luciana Não sente não a falta de um lugar do lado, não? Sempre, meu irmão Sempre, sempre sinto Sempre sinto Mas o seguinte O show de hoje É uma prévia do BR-135, né? Não, a história é a seguinte O BR já tem cinco anos Já rola desde 2012 Começou lá no circo No extinto, o circo da cidade e tal E a gente no começo fazia Durante, ao longo do ano Alguns eventos do BR-135 E nos últimos três anos A gente concentrou no final do ano A gente sentiu a força que o festival tá tendo agora ultimamente, né? E é uma ideia Dá uma pulverizada, né? Assim, durante o ano a gente fazia eventos menores E no final do ano a gente fazia o festival grandão E essa é a primeira festa do BR do ano Vai ser lá na Fanzine, né? Aí uma parceria aí com a galera do Fanzine Vai ter... Na pracinha que tem em frente ao Fanzine A gente vai fazer uma feirinha criativa, né? Nos modos que a gente tem feito ultimamente no BR Que o BR não é só música, né? A gente tá tentando colocar outras linguagens dentro Envolver a economia criativa A cultura popular Enfim, a gente tenta fazer com que a cidade pense melhor Não é só chegar, curtir o show, tomar... É massa também, vai lá, curte, bebe e tal Tem que ter um referencial simbólico, né? É simbólico e tentar através disso um... Lógico, humildemente, dentro do que a gente pode alcançar É provocar uma transformação, né? Na cidade, na sociedade Uma insurgência, né? Exatamente Mas a história é a seguinte Que ali também é um local histórico, né? Ali foi que o Manuel Beckmann foi enforcado Ali tem uma simbologia que, pra qualquer circunstância Merece ser aproveitada de maneira melhor Ainda bem que estão, digamos assim, ressuscitando aquele local, né? Hoje a gente já deu um grau, né? A gente deu um toque na prefeitura Vamos dar um grau na praça e tal Quer dizer... É assim que tu fala com a prefeitura Ah, pra prefeitura vamos dar um grau lá e tal É, eu falo assim É o meu dia de falar E eu acho que... Aleluia, você aceita tapar nas costas? Aceito, cara, vai lá Tem uma tal de capotagem, né? Que a galera faz Batendo aqui pra prefeitura Aí não dá, né? Só limpar o terno aqui Que ainda tem um pouquinho de bolo Você aceita o bolo, né? Aceito, aceito, aceito Mas diga, como é que foi lá que você Tentou, digamos assim, essa intervenção lá? Então, a ideia é ocupar o centro histórico, né? A gente concentrou o BR sempre no centro histórico Porque a gente sabe que ali é o grande tesouro de São Luís As principais cidades do mundo, hoje em dia Que tem um centro histórico rico como o nosso Ali são desenvolvidas as atividades culturais e tal E fazer com que... Fazer essa provocação Porque se não rola coisa a partir das pessoas que vivem na cidade Não é o de fora que vai fazer Então a gente está tentando trazer Resgatar essa galera mais nova Jogar uma luz ali no centro histórico Trazer o olhar dessas pessoas Porque ali é o verdadeiro tesouro que a gente tem na cidade, entendeu? Pela história, enfim Eu acho que a gente tem que fazer a provocação E através dos eventos que a gente faz Eu acho que deveriam incluir, inclusive, nas escolas, né? Como grade curricular, né? Como grade curricular, não só nas escolas públicas Mas também nas escolas particulares Agora, Lê, vocês têm noção Que o BR-135 faz parte do calendário alternativo nacional Dos grandes eventos? Então, o que nos movimentou A criar o festival foi justamente isso Antes de, lógico, de produzir o festival Eu, Luciano, a gente já trabalha com criolina A gente, antes de tudo, é artista Se você me deixar, eu vou tomar veneno Exatamente Aí, o que acontece? A gente circula muito pelo Brasil Fazendo shows, participando de alguns festivais E a gente percebeu que Já existe um circuito nacional desses festivais Da música alternativa e tal Que o Maranhão não estava fazendo parte, né? São Luís não fazia parte Daí a gente começou a trabalhar isso e tal E, graças a Deus, tudo tem dado certo E o BR está fazendo parte desse circuito E a gente tenta oferecer para o público Shows que, se não fosse através desses festivais Iniciativas como o do BR Como o Sesc Guajajara Como o jazz, né? O Lençóis Jazz e tal Esses espetáculos não viriam para a cidade E eu acho incrível Que não fazem parte desse mainstream e tal Mas, mesmo assim E tem público para isso Tem um público absurdo A galera no show do Linn que é cantando todas as músicas Exatamente Todas as atrações que foram para lá Tiveram uma citação, assim, muito grande Inclusive locais E outra coisa que as atrações que estão na programação Que estiveram também Elas são difíceis até no local Onde as pessoas se originam, entendeu? Então, é uma experiência muito louca É uma experiência, é uma troca também, né? Porque aí tu dá a oportunidade para o artista local ter um palco legal Com o público já ali sedento Querendo ver música, ouvir, né? E curtir os espetáculos Quer dizer, então, quer dizer Tu oferece para a sociedade E oportunidade para quem está circulando As bandas que vêm conhecer a cidade E fora isso, tem a parte também de painéis Palestras Que a gente traz pessoas importantes desse cenário Da música Para falar com a galera E dar os toques, né? Mas aí, me conta uma coisa A galera que vem de fora Pede camarão seco para vocês Guaraná Jesus Pede assim para levar? Pede Pede Muitos não conhecem Mas ficam conhecendo aqui A gente já deu rolê de barco aí Pela hora Inventamos o tal do barco do reggae Mas não foi de catavara não Pelo amor de Deus, né? Não, não, foi não Já pensou em levar uma atração dessa nacional? Então Mas é isso aí E hoje a gente vai estar fazendo a primeira festa Do BR-135 Com a ideia de durante Ao longo do ano A gente fazer pequenos eventos E culminar com um grande festival No final do ano E a gente começa o ano Trazendo o Siba Que é uma referência Da música contemporânea Hoje Produzida no Brasil É uma época legal de se trazer Porque é a época de carnaval Ele dialoga bem com o carnaval É o cara do Mangue Beach, né? Ele fez parte desse movimento todo, né? Falei, mas cadê ele? Ele não vinha aqui? Do Mestre Ambrose É que o voo dele chegou a 1h30 Ficou meio difícil Mas está tudo pronto, tudo preparado Tudo preparado E a feirinha vai começar mais cedo Às 7 horas Já vai ter uma galera expondo e tal E vai ter um ensaio aberto também do grupo Maratux Que vai rolar E depois é cair dentro E curtir o show do Siba Agora, Ale, qual a diferença De um evento organizado por um artista? Porque é diferente de um cara Que é empresário Que vive disso e tal Que, ó Vou fazer um evento com essa estratégia Mas um artista Que tem essa sensibilidade Tem alguma diferença Para organizar um tipo de show desse? Cara, é o seguinte O artista no Brasil Ele já é meio produtor, entendeu? Porque ele já nasce Procurando Encontrar o caminho Para levar a sua música A um determinado lugar Então, quer dizer No começo o cara Ele vende o ingresso Ele se Ele faz só promoção Ele corre atrás De rádio De TV E tal Então isso aí Já é uma coisa Que meio que vem junto, né? E com a experiência Lógico Tu vai melhorando Vai conhecendo Os melhores caminhos Para isso E E sendo por artista A gente sabe das necessidades Que a gente está vendo Os dois lados da coisa E é uma experiência nova Para a gente Porque a gente Está vendo O quanto a gente É meio chatinho Também Quando está do outro lado De artista Careta? Não É Exigente demais? É, às vezes A gente não tem isso Não Eu com o Luciano A gente é de boa Mas tem gente Que gosta de Tem essa altivez Do artista E tal De querer isso Aquilo ou outro E a gente do lado de cá A gente está Vendo Olha só Pô É uma compreensão A gente vai adquirindo isso Vai tentando Manter a calma E compreendendo melhor É aquela coisa Tipo Se colocar no lugar do outro Entendeu? Então a gente está vivendo isso Dos dois lados E E E tem influido bem O festival sempre está Com uma vibe boa A gente A nossa equipe A gente está cercada De pessoas queridas E tal Amigos de longas datas E tal Competentes E tal Quer dizer Então essa organização Da equipe Internamente Já é um ponto positivo Para que a coisa Ande bacana Que maravilha Então vamos fazer o convite Hoje Siba na fanzine Siba na fanzine Vamos colar lá A gente está fazendo Um ingresso baratinho 40 Inteira 20 e meia Preço de cachaça Preço de compração braz Isso E Vamos curtir a feirinha também Vai ter um ensaio aberto Do Maratu Que vai ter uma rapaziada Bacana expondo Né E Hoje é sexta-feira né Hoje é dia Hoje é dia Hoje é dia O Siba é o cara do maracatu Das coisas alternativas e tal Então é um show legal Para impressionar a gata Valé vai dizer ó Sou Entendeu um cara De profundidade musical Não é não Total Valé muito obrigado Pela sua presença Peraí deixa eu colocar a mão aqui Muito obrigado Come bola aí Valé Sem formalidade Pode pôr a mão aí Eu tive Valé Muniz Aqui no Voz da Azul O primeiro quase talk show Da televisão maranhense Eu volto já Com outra lenda Da música nacional Ribão Ele que canta O hino Do Oscar Frota Já voltamos Olha o som do Siba aí E aí E aí Vou te levar pro tambo Legenda Adriana Zanotto